Fala, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá mais a uma aula. Hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Na aula anterior falamos sobre ligação iônica, fizemos lá alguns exemplos, vocês devem ter treinado, já estão craques. Vamos agora para a aula 16, que vai estar na página 253 da apostila 2 de vocês. Lá no livro texto, para vocês fazerem mais um aprofundamento, vai estar lá na página 74. É isso aí. Então, ligação covalente. Ligação covalente. Essa ligação vai ocorrer por compartilhamento de elétrons. Diferentemente da nossa aula anterior, ligação iônica, nós vimos que era uma ligação onde átomos perdiam, átomo perdia e outro ganhava esse elétron. Isso buscando a configuração de um gás nobre, não é isso? Aqui, ambos vão estar precisando de um elétron para se estabilizar, para essa ligação ficar estável. Então, se ambos precisam, eu vou ter aqui um ametal com outro ametal e ambos vão estar precisando. E para resolver isso, o que é que vai fazer? Vai ocorrer o compartilhamento de elétrons. Então, vai haver aqui o compartilhamento. Daí, eu vou ter aqui o não metal com tendência de ganhar elétron e o outro também, né? Um não metal com tendência de ganhar elétrons. Vejamos aqui, olha. Tem aqui o bromo. O bromo está lá no grupo 17 ou 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E aqui eu tenho outro átomo de bromo. Também, da mesma forma, 7 elétrons na camada de valência. Então, eles precisam se estabilizar. Então, geralmente eles vão o que? Buscar a obter 8 elétrons na última camada, né? Daí, se ambos estão precisando, o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó. Ambos vão utilizar o elétron do outro. Vejamos aqui, olha. 2, 4, 6, 7 que era dele. E aqui, ó. Está usando o desse outro átomo, 8. Da mesma forma, olha. 2, 4, 6, 7 e utilizando o elétron do elétron do elétron do outro átomo. Então, olha. Observe aqui, olha. Ficaram estáveis. Então, aqui eu tenho esse compartilhamento. Compartilhamento. Então, eu tenho aqui, olha, o compartilhamento desse, desses, ou desse par de elétron. Então, um utilizando o elétron do outro. E aqui, buscou essa configuração de ter 8 elétrons na última camada, se estabilizando. Vai ocorrer também, como, para ficar estáveis, ou configurar, ou buscar a configuração de um gás nobre, ele vai ocorrer também, ou vamos ter também aqui, olha, nesse, na formação aqui do gás hidrogênio. Que o que mais aproxima dele, que nós sabemos que os gases nobres, com exceção do hélio, todos têm 8 elétrons na camada de valência. E o que mais aproxima aqui do hélio, né? Ou esse hidrogênio chegar à configuração de um hélio, que tem 2. Então, ele busca ficar estável como um gás nobre, né? Então, no caso do hélio. Da mesma forma aqui, olha, o hidrogênio. Está aqui o hidrogênio. Tem um elétron. E esses átomos vão se juntar para formar, olha aqui, para formar a substância, no caso aqui, o gás hidrogênio. Então, olha aqui, também eu tenho o compartilhamento do par de elétrons. Então, formou aqui essa substância, no caso, o bromo, com 8 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio também, aqui no caso, só que no caso do hidrogênio, com 2, né? Se estabilizando, tanto o bromo quanto o hidrogênio. O bromo com 8 e o hidrogênio com 2. Certo? Então, aqui, olha, quando eu tiver de 4 a 7 elétrons de valência, né? Aqui, elétrons de valência. 4 a 7 elétrons de valência. Esses átomos terão alta eletronegatividade. Logo, a tendência deles é ganhar elétron. Então, na ligação iônica, nós teremos a formação de um composto molecular formado pelo compartilhamento de elétrons de um ametal com um ametal. Beleza? Vamos para a próxima tela para a gente fazer mais alguns exemplos. Vejamos aqui, olha, esses exemplos, você pode pegar aí na sua apostila na questão 2, tá? Questão 2. Vamos fazer aqui juntos. Então, está aqui, olha, os elementos, né? Está aqui os elementos. E vamos fazer aqui, primeiro, a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica ou também chamada fórmula de Lewis, né? Fórmula de Lewis. Que aqui nós vamos representar essa junção desses elementos. Vamos representar aqui os elétrons, todos os elétrons que estão aqui na camada de valência. Vejamos aqui, olha, o iodo. O iodo, ele está no grupo 17 ou 7A. Então, vamos lá, 7, terei 7 elétrons na camada de valência. Então, está aqui, olha, os elétrons de cada um deles. Está aqui, olha, representei aqui, olha, a fórmula pela fórmula eletrônica aqui do iodo. Daí, nós temos a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural, ele vai mostrar a estrutura. Então, o que é que vai acontecer aqui, olha? Eu vou representar, olha aqui, olha, por um traço. O par de elétrons, está aqui, olha, o par de elétrons. E aqui, agora, olha. Então, o par de elétrons sendo compartilhado. E aqui, representando na fórmula estrutural. A fórmula molecular, nós vamos ter a fórmula molecular representando a quantidade de átomos ou átomos presente nesta ou na molécula. No caso aqui, eu tenho, olha, i2, beleza? Vamos para o oxigênio. O oxigênio, ele está na 6A, não é isso? Ou grupo 16. Então, está aqui o oxigênio. Ele vai ter 6 elétrons. Aqui, olha, 6 elétrons na camada de valência. E aqui, representando o outro átomo de oxigênio. 2, 4, 6. Olha aqui, olha. Tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tem que ficar com 8. Então, vamos lá. Compartilhou primeiro. Está utilizando. Um está utilizando o elétron do outro. Olha, 2, 4, 6, 7. Ainda não completou os 8 elétrons. Então, olha, mais um compartilhamento. Fechou agora. Vamos lá. 2, 4, 6. E utilizando os 2 elétrons do outro átomo. 6, 8. Da mesma forma. 2, 4, 6. E utilizando os elétrons do outro átomo. 8. Então, está aí, olha. Ambos os átomos estão com 8 elétrons. Estão com a camada completa. A fórmula estrutural. Vamos lá. Então, lá onde eu compartilhei. Eu vou representar aqui, olha. Com os dois traços. Foram o quê? Dois pares compartilhados. Beleza? Daí, a fórmula molecular. Então, a quantidade de átomos que eu tenho na estrutura da molécula. Então, está aqui, olha. 2, O2. Beleza? Vamos para o nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele está lá no grupo 15. Não é isso? 15 ou 5A. Olha aí. Fazendo aqui o outro átomo. A representação. Pronto. Vejamos aqui. Ambos os átomos, 5 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Compartilhou aqui o primeiro. Então, 5, 6. Olha aí. Compartilhou mais um. 7. E mais outro, 8. Vejamos aqui, olha. 2, 5, né? Que é o que ele já tem. Compartilhou. E esse outro átomo compartilhou com ele. 1, 2, 3. Estão formando 8. Da mesma forma, o outro átomo. Então, ambos os átomos estão com 8 elétrons na camada de valência. E agora, eu vou representar. Vou representar aqui, olha. Por essas... Por essa ligação, né? Como foi 3 compartilhamentos aqui, olha. 3 tracinhos. E como são 2 átomos, então N, 2. Beleza? Agora, eu tenho o carbono e o cloro. O carbono, ele possui o quê? 4 elétrons na camada de valência, né? E o cloro possui 7, né? Está lá no grupo 17 ou 7A. Daí, o que é que nós vamos ter aqui, olha. Para eu saber qual o átomo vai ficar no meio, né? Ou vou chamar de átomo central. Isso a gente vai ver lá mais para frente. Então, o que é que vai acontecer? Aquele que fizer mais ligações, esse será o átomo central. Então, o cloro, se ele está lá na 7A, ele só faz uma. Só faz uma ligação. E o carbono, ele faz o quê? 4 ligações. Logo, o meu carbono vai ser o átomo central. Então, o carbono tem aqui, olha. 4 elétrons na camada de valência. E eu vou fazer aqui, olha, com o cloro. O cloro, deixa eu colocar aqui mais para baixo um pouco. Cloro, carbono, carbono. Olha aqui. E o cloro. Então, se eu tenho carbono aqui, olha, e cloro, então vou colocar quantos cloro forem necessários para completar essas ligações. Então, olha aqui o primeiro. Cloro, 6, 7. Coloquei um, olha. Dá falta 3 ligações. Então, vou colocar cloro. Aqui, 2, 4, 6, 7. Olha aqui, mais um. Aqui, tenho 2, faltam 2 ainda. Então, vamos lá. Cloro, é 7, né? 1, 2, 3, 7. Beleza? E aqui, o último. 2, 4, 6, 7. Pronto. Temos aqui, olha, compartilhamento. Olha aqui, olha. Agora, cada átomo está com 8 elétrons. Completou aqui a camada de valência com 8 elétrons. Olha aqui o carbono. 2, 4, 6, 8. E cada cloro desse, cada átomo de cloro desse, também completou 8 elétrons na camada de valência. Beleza? E do jeito que está lá, só representar aqui a fórmula estrutural. Então, está aqui, olha. Está aqui a sua representação. E agora, a fórmula molecular. A fórmula molecular. Vou iniciar com o carbono aqui, olha. Carbono. Só tem um átomo de carbono. C. Quantos átomos de cloro? Olha aqui, olha. 4 átomos de cloro. C, C, L, 4. Beleza? Então, vejamos. Está aqui a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Vou colocar a representação dos elétrons. Na fórmula estrutural, eu vou colocar a estrutura, representando aqui as ligações desses átomos. E na molecular, eu terei a representação da quantidade de átomos presentes nestas moléculas, na estrutura dessas moléculas. Beleza? Vejamos aqui, olha. Um detalhe. Quando eu tenho um tracinho entre átomos, isso aqui eu vou chamar de ligação. Ligação simples. Ligação simples. Está aqui mais para cima. Eu vou chamar de ligação simples. Tenho dois tracinhos aqui entre os átomos. Vou chamar de ligação dupla. E três tracinhos desse aqui, eu vou chamar de ligação tripla. Então, olha aqui. Um par de elétrons, representado por um tracinho. Ligação simples. Dois pares de elétrons. Então, vou chamar de, representado aqui por dois tracinhos, vou chamar de ligação dupla. E aqui eu tenho três pares de elétrons, representado aqui por três tracinhos. Vou chamar de ligação tripla. Certo? Então, essa é a questão dois. Tem a questão três aí, que é basicamente da mesma forma para vocês fazerem. Então, hoje a gente viu sobre ligação covalente, que é a ligação que vai ocorrer por compartilhamento de um par de elétrons. Essa ligação covalente ocorre entre um ametal mais outro ametal. E ambos estão precisando ganhar elétrons. E como nenhum pode doar para o outro, então eles vão compartilhar esses elétrons. Na próxima aula, a gente vai ver, continuar esse nosso estudo, que a ligação tem a ligação covalente simples, que foi essa, o comum. Essa que nós vimos hoje. E nós vamos ver a ligação, que é chamada de coordenada, que também é chamada de dativa. Um abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula, beleza? Até mais.